Salve! Aqui é o Dolph, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje eu vou trazer aí pra vocês a composição do Aoshin com a Zoe Que no final é uma das melhores composições desse jogo, beleza? Galera, não se esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Antes do vídeo, galera, ainda vou ter um recado pra vocês Então eu espero que vocês engajem bastante, isso é bastante importante aqui pro canal, beleza? Então é isso, vamos de vinheta e vamos embora pro vídeo Então galera, vamos falar de uma coisa boa? Claro que vocês já estão sabendo do Tip Space, né? É uma plataforma que você joga online e a cada partida ganha você bota no bolso Achei um conceito muito da hora, porque jogar valendo alguma coisa é muito mais divertido e emocionante, né não? Então clica no link que vai estar fixado e aí faz o teu cadastro Vamos todo mundo de TFT se cadastrar, que aí eu tenho certeza que eles vão implementar o TFTzinho pra gente também, beleza? E aí eu já garanti a minha vaga no Closed Beta Então vamos que vamos, todo mundo, beleza? Acabaram com a Hunan, né, véi? Eita, acabaram, é Pô, meu único par, né? E aí? Núpula, né? Tendo o TK, TSH, né? Nossa, eu quero tudo, irmão Um shader no boss Tá louco Cara, eu vou tankar aqui, porque eu quero manter tudo Meu level 4 e meu level 5 Não posso vender Nada Cara, eu não posso dar level de novo What the fuck, mano? Eu não vou vender um Heimer, né, pô Senão ele nunca mais vem duas estrelas Vou ficar chillinho aqui Cole, esse jogo aqui não é o que eu slamo tudo, não? Tipo... Esse aqui não é aquele que a gente joga de Alshin First Wait, não? Trissana 2, pô Tinha, meti um Static aqui E ia pra cima Eu acho que se não for esse Eu não sei qual é, mano Nossa, cara Que shank caro, véi É pior que o shank fez Eu não dar level E agora eu vou vender ele, né, mano? Mas por isso desse Gold aqui, eu acho, véi Porque se eu vender Pardy Heimer Ele nunca mais vai vir, pô Sério, nunca Pô, na história do jogo Ele vai vir Cara, no carrossel eu quero o quê? Que eu não vou fazer shojin Shojin é o último item É o cara gargolítica, eu acho Ah, slamou antes do carrossel Slamei, mano E aí? E aí? Salvei vida pra caramba ainda, mano Tá level 5 de Lourdes Lourdes Level Jinx agora E aí? Ionic ou Vrig Vrausson? Eu acho que é gargolítica, pô Gargolítica é Buroken Dá pra jogar corkidas ainda, tá ligado? Aconteceu alguma coisa? Tô puto? Tô sempre puto E esse pré-level 5 aqui, mano Holy Pô, eu tô com duas loss, pô Não vou dar level não Se eu ganhar, eu dou no próximo E essa mulher aqui? Tá suave Eu vou botar A gargola ali Com Patristana Isso aqui é mais broken, eu acho Se eu ganhar, eu ganhei Se eu não ganhar Não ganhei Reflita Perdei por um Tem como? Não tem, né? Tamo Giga Broilho já Entendi Suave Pre-level 5 aqui Capa Entre o Shen Base Base Vem Base Se eu ganhar Eu sou homem feliz, velho Se eu perder Eu sou homem feliz também Fora em puto Ah, o mano deu level 6 Velho Não, 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 não Ah, caiu com o Gab Do Eone 2 High Holder Pront line magra Vai, Gab Faz a boa pra mim aí Já high rollou aqui O movimentação Tudo é high roll Nunca é posicionamento Beleza Toma a luta do TK Falou, cara Os treinadores 2 Não, eu sou high roller Não, eu sou high roller Dizena 2 e novo nível Conta pra ninguém, galera Conta pra ninguém Cara, esse Eu acho que eu bati Mais peça Do que em 3 early game Mano, é sério Assiste o bode aí, velho Se você pegar 3 early game Seguido Eu não tinha 4 upgrade Somando os 3, velho Um de gold Um de gold Please Please Nunca mais volta o Heimer Vendi Nossa, level isso, né No Holy E aí, level aqui não Não é, né Cara, eu tô forte, pô É porque a economia Vai ficar massa Meada Meadeia Meadola Meadela Vou dar level não, relaxa Não, não vou dar level não Não vou dar level não Cara, a espada não é triste Não é pra motivar A armadura não sabe Pra motivar Meu mano, tá destacando o choro ali Duas gotas Nossa, pra ver Duas gotas, sacanagem Vai, não devia acontecer com ninguém, pô Cara, e aí Tudo é bom Isso aqui é meio paia Na minha concepção Acho que eu não preciso Eu acho que é isso aqui, velho Olha o Shin saindo da jaula Não é não? Podia ser Kork também, né Viado Que eu tô querendo enganar, mano Quem eu tô querendo enganar Eu podia fazer um tapetinho aqui Podia Mas eu não vou fazer não Olha os caras tem Siler 2, mano Toma, baforada Nossa, a baforada deu dano, viado Isso é tapetinho de Kork, incrível Isso aqui é a Oshin Diff A Oshin no 8 ainda Nossa, já tá upado Holy Chojin na Tristana No PVE No carrocel Ou capa de fogo No cidadão de bem da fronte ali Toma, baforada Nossa, pô Na moral, o Nonce é muito brabo, cara Level quando ele tá com 3 trainer É a bafora, bafora Dois itens para nós Dois itens para nós Um item para nós A capa de fogo era melhor, mas Mais chaceta O Gumi Que Gumi, moleque Esquece Kork, mano Ô, Kork de vocês aqui, ó Toma Cara, vai level aqui, pai Level 4 Browsers Eu tenho que matar o Heimer, né Não posso vender ele, não Porque eu fico com 3 maids no final Agora que eu lembrei Bem lembrado Nossa, esse item aí, mano Sacanagem, pô Deu desconecting na minha Backline Não, 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 não Não aceito Pô, o cara ganhou de mim Level 6 com 20 de gold Com um Rise 1 Por causa do item bom dele, velho Ô, no, velho Vou fazer um TikTok criticando o Dovis Pode fazer, Agão Não vou te dar copyright, não Imagina dar copyright, cara Nossa, cara O bebê é muito paia, velho Ai, cara Nossa, cara Fica muito chetado com esse mano Vai dar copyright do Milk, cara Por falar a True Oh, meu Deus Que pena que o Milk falou a True, velho Vou dar um copyright aqui, cara Num TikTok, velho De 30 segundos Blau Foi um... Vamos lá Resumo do resumo O Milk fez um TikTok Fez TikTok recentemente Tá ligado? Ele não tinha TikTok Ele criou recentemente Beleza? Beleza Aí, ele postou um vídeo Ele disse que ia fazer TikTok de guia e pá Aí, ele postou um vídeo Dizendo por que você não deve Dar level no começo do jogo Com muita peça de custo 1 Que é errado Tá ligado? Heimer 2 Eu jogo muito Que é errado Porque ele explica o motivo Sendo que O exemplo que ele usa É o do Baby Tá ligado? E é um jogo Nossa senhora Eu joguei muito agora Puta merda É um game que Que o Baby dá uns level Muito torto Tá ligado? Tipo assim Com nenhum upgrade E tal Aí ele fala E tira onda Aí esse mano Ficou puto Tá ligado? É isso Cara, eu nunca vi Eu não tô chorando Nem criticando Nada não Só tô querendo comentar Fazer uma observação Nunca vi um recarinho Tão tanque na minha vida Pior que eu não me preparei Pra isso aqui, véi Eu vou só ignorar Errou aqui, né? Meu Deus Se tu vai com essa boca Eu não sei o que eu pego E aí? É melhor os clientes É melhor os clientes Melhor os clientes É Buroken Já tenho cura Toma Toma Quanto pra level? Nossa, pô O level é de grátis? Nem fodendo Ô pai Essa Lulu Ela tinha que estar Perto dos bichinhos aqui Pra eles baterem Mais de velocidade Pra eles ficarem felizes Diga, peixe Tá aí Opa, trechão Oh, não, humilda Não, não, não Não, não Deixa pra lá Foi só um pensamento Que me ocorreu aqui, véi Ele ganhou Esse hack Que coisa mentirosa Uh Nossa, já tenho minhas oi Vamo Cara Eu queria descer o trash Eu queria descer o trash, véi Precisa não, né Mano Faz o buff Melhores amigos Ele dá Armadura e velocidade de ataque Pra quando você tá Amiguinhos Juntinhos Juntinhos Eu podia ter pego O AP Metade da bitch Do é o shin, né Mas eu preferi pegar Um tapete Acho que eu tirar o shin Descer o trash Honestamente Ah, mas esse shin Ele fica, né Um tempinho E aí Tapete nesse mano é bom Tapete nesse mano é bom Tapete nesse mano é bom Agora Fazer o tapete É bom também, né Puta merda Burro pra caralho Ah, pelo menos lancei Ali nas oi No Ryzen Não faz diferença Nas oi tem Tapete de fill Never Toma Assassin Tá bom pra summon Não Não Faz jade Jade, peixinha Todo jogo Jade 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 Jade, jade Todo jogo assim Todo jogo fazendo jade Toda hora Toda hora Toda hora Toda hora Nossa, que bagulho difícil De posicionar Me arrependi de upar Cara, eu tô indo level 10 não? Era aquela pergunta Que eu ia fazer A uns rounds atrás Acho que não, né Bicho Porque você achar um 3 ao shin Mesmo no level 10 É embaçado, velho O cidadão custa 30 de gold, pô Porque a minha Tristaninha Ela já tá Magrinha, velho Olha esse round Temos Spell crit Zephyr A gente é bom Capa de fogo Também Pardidas E aí? Porque tipo assim Qual o problema? Eu, quanto for o level Eu vou ter que tirar Essa cidadã Porque eu vou precisar Do dragão Tá ligado? Eu ia precisar Mas mano Acho que eu roleto agora No 9, pô Battle shin 1 Alguma coisa assim Alguma coisa assim Galera Aqui Assim Eu preciso tirar Al Jinx Repriso de Silas Reimer tá em campo Zoi também O resto Irmão Tem um trash ali Perdido Nossa Eu tô muito rico Brother É que eu acho Que a play É bater o shin Ou bater a front E level Tá ligado? Eu não preciso Eu não preciso gridar aqui Tá bugado o som mano Tá me deixando louco E aço vai entrar pra game Tá quase Nossa Mas eu não tenho nada Da front Irmão Ah É o shin Que tá extra O shin Tu tá andando Pra o lado Do dragão Comedor de 1v1 Vai Não tá né Beleza Não vou vender isso aqui É muito troll Da minha parte Bardão Eu não tenho Pá de Orne Uh Cara vamos lá Isso aqui É amiga Do meu O shin Isso daqui É amigo Isso aqui Isso aqui É amigo Isso aqui Isso aqui É Vrig Brownson Isso aqui Não entra Level E aço Será que dá Com essa front Magra Não se dif Porra Eu vi o cara Mexendo E não tive Reação Por causa Do melhores Amigos Que bosta Mano Toma aqui Pra motivar O cypher dele Ele mano Nice cypher Toma Cara Ficou os 3 highholder Três caras Com 60 de vida Oh yes Cara Ele precisava muito Ah Era o item Do austin dele Do austin não Do Dragão Cara Eu acho que Eu vou level Irmão 60 de hp Eu tenho No 3 1 É um tapete De um lado Um do outro Isso daqui É ator Porém A gente não tira agora Acho que Adesso Sussona Pra controlar Lulu Tá opada Não né Nop Toma mijão Bla 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 Beleza Puxei Deu um tapa Ali Tá Beleza 1-4 Brabo Agora O cypher Do barulho O cypher Do barulho Vou fazer o seguinte Eu vou deixar Isso Esse bonecão Livre E é isso Não tem trash Posiciono Só o tapete Nossa Manuel Extincurou Tudo Do bar Sona Solar Omega Lua Agora Não tem importância Level E aço Troca Isso Por Sona Eu vou botar Quatro Bruzas Não É Sona E aço Sona Iaço O Cara É irrelevante Isso aqui Faz o que Acho que eu quero Lançar Uma solarizinha Para o meu cidadão Amigo Aqui Eu posicionei Uma preguiça Chumarada Eita Esse round Da doideira Zoe Zoe Da sim Da doideira Neve Soraka Never Sobra 20 Tira o Xen Bota Sona Cara O Xen O Xen O Xen É muito roubado Não tem como não No Karp É bizarro É Eu vou descer Estona no Xen E aço Não precisa Estona Ele já faz O dele Daí Eu posiciono Como aqui Eu acho Que eu tenho Que posicionar Tem que ficar Com alguém Livre Mano Pior Que olhando Bem O Xen É mal bom Contra esse cara Ele deu FF Ah não O outro Mano Deu FF Que bizarro Eu caí Com o bot Ele caiu Com o meu bot WTF Que bug Véi E aí Foi bot De Ou volta Xen Sei lá É que eu ganhei BT GS Acho que é BT E aço Né Nossa Ele pegou Espátula Véi Foi fono Né Aço Aço Queria uma zoia Obrigado Nossa O pior É que o Posicionamento Sem aço Ela tá muito Melhor Véi Motivo Quem aqui Motivar O meu Silas É que Realmente Ação É boa Eu acho Que foi Bot Jiff Mano Olha a diferença De fight Vídeo 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 Vídeo